O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, formalizou nesta terça-feira um acordo com as plataformas digitais Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kuai. O objetivo é combater a desinformação durante as eleições presidenciais deste ano. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a preocupação e o empenho em preservar um ambiente de debate livre, amplo, robusto, mas que preserve certas regras mínimas de legalidade e de civilidade. Essas empresas se comprometeram a colaborar por meio de ferramentas específicas que fornecerão aos usuários links para informações oficiais. Também haverá canais específicos para denúncias por postagens que contenham informações falsas. No caso do Facebook, toda vez que a rede social receber um alerta para um possível conteúdo malicioso, será analisado por uma equipe que poderá eventualmente removê-lo. O TSE também tentou contatar a plataforma Telegram, mas não obteve resposta. O presidente Jair Bolsonaro, um usuário ativo das redes sociais, é atualmente alvo de várias investigações por espalhar notícias falsas. Plataformas como YouTube, Twitter e Facebook tomaram medidas contra algumas de suas publicações, enquanto o presidente tenta concentrar o maior número possível de seguidores no Telegram. Esta plataforma é investigada pela justiça, acusada de falta de colaboração para moderar a desinformação. No mês passado, Bolsonaro chamou de covardia a possibilidade de que o TSE proíba o Telegram.